E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com essa cara pálida, porque eu vim aqui fazer uma super make pra vocês, é isso mesmo, né? Eu andei vendo uns vídeos aí, bem produzidos, e vim aqui, né, fazer uma make elaborada. Gente, eu fui tagueada pela minha amiga Sônia Marcelino. Sônia, um beijo pra você, amada. Eu fiquei mega feliz por você ter se lembrado de mim, por você ter me tagueado. Vou deixar o link da Sônia aqui embaixo, gente, pra vocês dar uma passadinha no canal dela. Ela mora em Portugal, né, Sônia? Um cheiro aí pra você, pro seu esposo, que Deus possa estar abençoando vocês. E vamos lá, né, fazer essa make aqui produzida. É uma make surpresa, gente. E ela me tagueou e eu estou aqui, né, pra fazer. Eu já estou com todos os produtos aqui. E a make começa falando assim, comece fazendo uma listinha com seus produtos indispensáveis para uma make perfeita. Um recorte e dobre os nomes. Eu já recortei, já está aqui dentro dessa vaselinha, está aqui todos os nomes. Ai, gente, olha lá. Está tudo aqui já dentro pra gente estar fazendo essa técnica. Aí começa assim. Uma mulher sexy tem sempre lábios coloridos e hidratados. Comece a make usando um produto surpresa nos lábios. Vamos lá? Esses lábios. Vamos lá ver o que que saiu aqui pros lábios. Peguei. Ai, Jesus, tem misericórdia. Base. Está aí? Base. Cadê a minha base? Eu vou estar usando a base aqui da Mary Kay. Hum, gente do céu. Só a Sônia mesmo. Uma pincelada nessa bochecha com um produto surpresa. O que que está escrito? Sombra. Está aí. Gente, a sombra aqui que ela pediu era a sombra azul. Vamos dar uma pincelada então aqui na bochecha com essa sombrinha. Bem básica. Vou pegar aqui meu pincel de sombra. Aí. E eu vou estar usando aqui o meu quarteto. Eu não sei nem que marca é essa. Top. Vamos lá. Essa sombra azul. Que tal, gente? Está ficando bom? Não estou passando. Não, não. A bochecha é tipo um blush, né? Tá ficando bom, né, meninas? Eu também estou gostando. Minha cachorra está ali com medo de mim, gente. Agora é a hora de arrasar. Olho tudo. Gente, eu sempre digo olho tudo. Retire o papel da caixinha e descubra que produto você usará nas pálpebras. Vamos lá, sacudir. Pegar um bom, pelo amor de Jesus Cristo. Espera aqui. Aqui, 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 aqui. O que que saiu? Iluminador nas pálpebras. Ai, que legal! Gente, o iluminador que eu vou estar usando é esse aqui também. Ele é da Mary Kay. Ele é um pouco... Ele tem um brilho, que eu não sei de nada. Vamos lá, então, né? Mas, cara, eu não vou porque... Aqui, aqui na sala, eu vou o iluminador. Mas, eu não toque tanto especial. Hum... O iluminador na pálpebras. Aqui, que tal? Vamos lá. Tem as sobrancelhas. E as sobrancelhas de diva. Não esqueça de retocar a sobrancelha utilizando um dos produtinhos surpresa. Qual será o produtinho surpresa? Hum... 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 O que que saiu aí? Delineador na sobrancelha. Meu Deus do céu. Minha cachorra já até pegou meu delineador. Deixa eu passar aqui o delineador. E esse delineador que eu escolhi, gente, ele é um simplesinho do avô mesmo. Kira, você tá derramando aí minha base. Então, na sobrancelha, vamos lá. Tem o delineador. Jesus amado. Agora... Ai, ai, gente, vou dar uma borradinha daqui. Hum... E tal? Nossa, minha sobrancelha ficou chique de doer. Olha, ó. Deixa eu dar uma arrumada daqui, gente. Tem a dor. Ai. Tem o delineador na sobrancelha, meu pai. Nada pior que sair com olheiras. Hum... É verdade. Cubra as olheiras com um produtinho surpresa. Vamos lá. Cobrir as olheiras com um produtinho surpresa. Bronzer. É aquele produto de passar... Nas... É... Dá um iluminado também. Eu escolhi esse aqui da Mary Kay também. Vamos lá passar esse iluminador. Escolha o próximo produtinho para afinar o nariz e fazer o contorno do rosto. Vamos lá. O próximo produtinho é o que... É o último que resta, hein? Nossa, gente. Fazer o contorno do rosto com batom. A minha cachorra tá aqui só olhando pra mim. Gente, o batom também que eu escolhi foi esse aqui do Avon. Ele é o sexy. Ele é rosa, mas ele é um... Bem puxadão pro vermelho. Então vamos lá. Fazer o contorno. Ai, ele é tão cheiroso, gente. Fazer o contorno com batom. Santo, Deus de misericórdia. Meu Deus. Ai. 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 Meu cachorro tá aqui com medo de mim, gente. Vocês gostaram? Bom, e essa foi a maquiagem surpresa. São oito perguntas. E a próxima pergunta é assim. Indique quatro amigas, mas eu não vou indicar quatro. Eu vou indicar mais. Para responder essa tag. Né? Vamos lá. A indicação da minhas amigas. Minhas amigas lindas. Eu quero que vocês ficam tão lindas como eu. Olha só. Ó. Eu até prendi o cabelo, gente. Pra dar um assim, que era uma maquiagem chique, né? Falei, vai. Eu vou arrasar. Hoje eu vou abafar aqui no YouTube com essa maquiagem. Então eu vou indicar minhas amiguinhas. Vamos lá. Eu vou falar os nomes tudo de uma vez. E depois eu vou repetir pra não ficar falando, tá? Primeira amiga, Marina Arantes. Marina, você. Paloma Oliveira. Paloma Oliveira. Débora Amorim. Viu, Débora? É você mesmo. Sorte de Coruja por Angela Alves. Cidinha Júlio. Isabel Aparecida. Karine Ribeiro. Sara Rodrigues. E Sou Tentante. Vocês estão intimadas, né? Pra fazer essa make produzida, gente. Olha como eu fiquei chique. Com essa boca nude e com todo charme. Amei, amei. Então as meninas aí vão responder essa tag pra mim. Um cheiro pra vocês.